Uma canção Que diga a você que tudo pode acontecer Que diga a você que tudo isso é real Que diga a você que tudo isso é amor São palavras pequenas que batem o coração É o amor em você que faz tudo acontecer É o suor do desejo, a brisa do prazer É o calor do momento que te faz viver São palavras pequenas que batem o coração É o amor em você que faz tudo acontecer É o suor do desejo, a brisa do prazer É o calor do momento que te faz viver Uma canção Que fale de amor, liberdade e esperança Um coração Que diga a você que tudo pode acontecer Que diga a você que tudo isso é real Que diga a você que tudo isso é amor São palavras pequenas que batem o coração É o amor em você que faz tudo acontecer Que diga a você que tudo existe Que muita coisa é mesmo Que diga de amor Que diga a você que tudoller Que diga a você que liga Você vai me e a você Vaiandando Você vai me e Você vai me e eu Legenda por Sônia Ruberti